Fui adotada aos 6 anos e a minha família me devolveu aos 13. Eu fui adotada à moda brasileira, que eles chamam, que é assim, tipo, toma essa criança e fica com você. Eu não tinha, não conhecia meus pais, minha mãe era alcoólatra, então a minha avó, ela que ficava tomando conta dos netos, né? A minha avó decidiu me dar para adoção porque o meu tio, que era o filho mais novo dela, tinha sofrido um acidente e aí ela não podia mais ficar tomando conta de mim. Eu era muito pobre, minha avó, minha família, né? E aí eu andando embaixo dos bancos na igreja, ela, no final, ela perguntou, vocês aqui sabem de alguém que é adotar uma menina, né? E uma pessoa levantou e disse que sim. E a minha avó falou, ah, então você pode levar ela. Cheguei lá, eles tinham um casal de filhos. Eu sei que eu era muito, muito levada, né? No caso eu tinha o quê? Quando eu fui para lá, seis anos, então eu era muito levada. Daí o meu pai começou a pegar a correia e a me bater. E muito, não era pouco não. Às vezes eu ia para o colégio todo marcada, sabe? De correia. E aí eu fui ficando, ficando nessa família, apanhava assim todos os dias por algum motivo. Mas o quê? Eu tinha sete anos, oito anos. Então eu tinha que ser orientada, olha, você não pode fazer isso. Mas não, ao invés de dizer que eu não podia fazer aquilo, eles simplesmente me batiam. Quando eu estava já com dez anos, minha irmã casou. Todas as vezes que eu fazia alguma malcriação em casa, a minha mãe falava assim, ah, vai lá para a casa da sua irmã. Eu nunca nem gosto de contar, tipo, para proteger, né? A minha irmã, os filhos. Então eu não falo muito assim abertamente o motivo. Quando eu falei com ela, ela disse, ah, não, é mentira. Aí eu falei, isso não é mentira, não. Você fica um dia vigiando, um dia você toma conta. Aí ela viu, então, ela viu que a culpada não era eu. Mesmo assim, aí ela contou para a mãe dela, né? Minha mãe, ah, então agora a gente só resta devolver a ela, né? Já ficou, assim, uma coisa chata, né? Entre a família. E como meu pai já não tinha aceitado minha adoção mesmo, e eu estava com 13 anos nessa época. Aí a minha mãe adotiva falou assim, ah, eu vou te levar de volta para a sua família. Aí me levou na casa, na primeira casa que ela achou lá, que foi a casa do meu tio. Ele já estava casado, dois filhos já. E ela me levou lá e chegou, ah, a gente não quer mais ela não. Só que o meu tio falou assim, só que eu não posso ficar com ela. Já tem a minha família, todo mundo é humilde e eu não tenho como ficar com ela. Então a gente passou o dia inteiro procurando uma casa para alguém me aceitar. Nessas alturas eu já não sabia nem onde estava mais a minha avó. E aí depois que ela conseguiu achar uma casa de uma parente dela, aí ela falou assim, ah, você tem como ficar com ela aí um tempo? Só para, né, até eu arrumar uma casa assim, alguém que queira ficar. Aí esse parente falou assim, tá, tudo bem, eu vou ficar aqui por tanto tempo, mas depois você vai pegar de volta. E aí foi que, aí comecei, né, com a minha saga de ficar na casa de umas pessoas por um tempo, na casa de outras, três meses em uma, três em outra. Fiquei assim pensando que eu era uma pessoa ruim, porque era isso que eu escutava minha mãe falando, ah, você é muito ruim, por isso que ninguém te quer. E fui ficando cada vez mais introvertida, calada. Comecei a passar abuso na casa das pessoas, então depois disso aí eu comecei a ter aversão às pessoas, não queria que ninguém nem encostasse em mim. A minha mãe falou assim, ah, tem uma pessoa lá no Rio que falou que quer uma menina para ajudar ela em casa. E aí aqui no Rio começou tudo de novo. Três meses na casa de um, três meses na casa de outro. Só para ter onde comer e dormir. Porque, assim, ninguém me pagava nada para trabalhar, sabe? Eu tomava conta de criança em tudo quanto é casa que eu ficava. Mas não tinha salário, não tinha. E eu ficava pensando, ai, eu já estou cansada de ficar morando na casa das pessoas. Eu não quero mais morar na casa de ninguém. É melhor eu ir morar na rua. Porque na rua, né, cada um por si e Deus por todos. Eu conheci uma menina na igreja e aí contei minha história para ela, fiz amizade. Aí ela falou assim, ah, seria bom se você fosse lá na conselheira da juventude, da igreja. Porque ela disse que eu tinha um olhar muito triste, que eu era muito triste. Procurei saber quem era. Aí era a Jô. Aí comecei a contar minha história. Aí ela só chorava, 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 chorava sem parar. Aí eu falei, ah, já estou acostumada já a morar na casa das pessoas. Só que aí eu só estou conversando com você, porque eu não quero mais morar na casa de ninguém. Eu decidi que eu vou ficar na rua, porque é melhor. Aí ela, não, na rua não. Se você quiser, vem para cá, vem morar aqui em casa. Porque está só eu e minha mãe. E aí você pode morar aqui. E você só vai sair daqui depois que você casar. Aí eu, isso aí falaram para mim várias vezes. Eu sei que eu decidi, né? Peguei minhas roupas na sacola do mercado, eu trouxe desconfiada. Ela falou, ó, eu não tenho muita coisa, mas eu vou te colocar num curso para você fazer um curso e você volta a estudar, porque eu fiquei muito prejudicada nos estudos. Depois, se você quiser, você pode arrumar um emprego e seguir sua vida. Fiquei, fui ficando e fiquei, estou até hoje. Quantos anos? Trinta anos já que eu moro aqui. E assim, a Jô é a mãe que Deus me deu. Porque ela nunca teve filhos. Mas ela, assim, me trata como se eu fosse filha dela. Eu nunca mais consegui chamar ninguém de mãe. Assim, mãe, essa palavra, assim, é muito forte. Mas a Jô é, assim, uma mãe para mim. Ela falou que a gente vai orar e Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Aqui você vai ter o seu trabalho. E aí ela começou a orar. Tipo, um mês depois, eu consegui um emprego. E eu fiquei pensando que ali eu era livre. Tipo, se eu quisesse ir embora, ela falou que eu podia. Mas eu não fui. Porque eu me sentia grata, sabe? E vou ser eternamente grata. E enquanto eu viver, eu vou cuidar da Jô. Eu me sinto feliz de estar, assim, sabe? Sendo amada por ela. Então, eu sempre falo para as pessoas que a devolução não foi o fim da minha história. Na verdade, foi o início de uma outra história. Porque eu acredito que todas as pessoas têm o seu propósito no mundo. E hoje, o meu propósito é lutar para que as crianças não sejam devolvidas. E foi assim que eu decidi escrever o livro. Que entre na cabeça de todo mundo. Criança não é objeto. Criança não é coisa descartável para você colocar... Ah, eu gostei disso. Não, não gostei. Vou jogar fora. Não é assim. A pessoa tem que entender que ela está lidando com uma vida. Então, a minha luta hoje é essa. Se eu encontrasse... Eu ia dizer para mim mesma. Se eu caminhar não vai ser fácil. Você não vai conseguir... Com que as pessoas não te maltratem. Então, tenta ser forte. Sinto orgulho de mim mesma, sabe? Da minha vida ter... Da minha história ter sido ressignificada, né? Como as pessoas falam. E eu sou feliz e tenho orgulho de quem eu sou. Hoje. Uma mulher forte. E determinada também. É porque não é uma mulher. Fui, que não é uma mulher. E ainda não. Que deixe de lutar. A mulher forte.